Hoje, nós vamos ver funções trigonométricas. Essa função, esse gráfico aqui, é da função seno. Então, f de x é igual ao seno de x. E esse é o gráfico. Mas o que significa função trigonométrica? A função trigonométrica é aquela função que vai estar na dependência de uma relação trigonométrica, que pode ser o seno, pode ser o cosseno, ou pode ser ainda que f de x é igual a tangente de x. Então, a função trigonométrica é uma função que está na dependência de uma razão trigonométrica. E hoje, nós vamos ver a primeira função trigonométrica, que é a função seno. E este é o gráfico. Mas, para aprender a desenhar este gráfico e entendê-lo bem, nós vamos voltar e começar bem do comecinho. Nós vamos rever a função seno e vamos ver como é construído o gráfico da função seno. Então, relembrando alguns conceitos. A gente já sabe que o seno é uma relação entre o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Vamos imaginar um triângulo retângulo, onde este ângulo é de 45 graus. 45. Então, o seno de 45 graus vai ser igual a 0,707. Então, o que acontece? Se nós temos um triângulo retângulo e o ângulo formado é de 45 graus, essa relação entre o cateto oposto sobre a hipotenusa sempre será 0,77. Agora, no nosso caso específico, vamos imaginar que a hipotenusa é igual a 1. Então, esta hipotenusa vale 1 unidade. Como o seno é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa, e a hipotenusa vale 1, aqui no caso, então, o seno será o próprio tamanho do cateto oposto. É bom parar um pouquinho e entender isso. Isso é um dado importante. Se a hipotenusa é igual a 1, o seno será igual ao próprio tamanho do cateto oposto. O que nós estamos dizendo? É que se a hipotenusa é igual a 1, o seno vai ser exatamente este tamanho. O tamanho do próprio cateto oposto. Agora, vamos imaginar o seguinte. Nós vamos desenhar aqui um triângulo retângulo com um ângulo um pouco menor do que 45. E aí, nós vamos ter agora um triângulo de 30 graus. E o seno de 30 graus é igual a 1 sobre 2. Então, vale 0,5. No caso, nós estamos diminuindo o tamanho da angulação. Agora, vamos ver o que acontece se a gente utilizar um triângulo com um ângulo um pouco mais aberto, de 60 graus. Se a gente abre um pouco mais esse ângulo, de 60 graus, o seno agora vai ser 0,86. Então, se a hipotenusa é unitária, se o tamanho dela é igual a 1, então, este seno vai ser igual ao próprio tamanho do cateto oposto. E esse cateto vai valer 0,68. E no caso do de 30 graus, vai valer 0,5. Então, o que está acontecendo aqui? Vamos nos concentrar apenas no cateto oposto, já que a gente está trabalhando com o seno. E a hipotenusa é unitária. Na medida que eu tenho aqui 45, eu vou ter este valor do cateto oposto. E, é claro, do próprio seno também. Na medida que eu abro o ângulo, o cateto oposto se torna maior. E na medida que eu fecho o ângulo, esse cateto oposto diminui de valor. Agora, vamos imaginar o seguinte, que eu vou continuar a diminuir esse ângulo. Vamos imaginar um ângulo aqui menor ainda. Quando eu diminuo esse ângulo, o valor desse cateto oposto também vai diminuindo. E ele vai continuando a diminuir. Vamos imaginar agora mais fechado ainda, até o ponto que esse ângulo vai fechar tanto que ele vai se transformar em zero. Ele sendo zero, a hipotenusa vai colar aqui nessa parte, e nós não vamos ter mais essa projeção. Então, vai ser apenas um único ponto. Eu espero que você esteja entendendo que o ângulo está diminuindo, aqui diminuindo, menor, 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 até se transformar em zero. E, nesse caso, o tamanho do cateto oposto será zero. Como temos que o seno, e aqui nós tínhamos 30, vamos supor aqui 20, aqui 10, e aqui zero grau. Então, o seno de zero grau será o cateto oposto, que é zero, sobre a hipotenusa, que é 1. Então, o seno de zero é igual a zero. Agora, aqui fazendo ao contrário. Aqui nós estamos fechando, e aqui nós estamos abrindo o ângulo. Vamos abrir um pouco mais ainda o ângulo. De 60, vamos fazer agora um triângulo retângulo com 80 graus de abertura. Veja que essa projeção aqui será maior, no caso. O tamanho aqui do cateto oposto. Se a gente abrir mais ainda para 90 graus, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter que o cateto oposto vai se transformar no mesmo tamanho da hipotenusa. Então, o cateto oposto fica do mesmo tamanho da hipotenusa. E, como a hipotenusa é igual a 1, o cateto oposto também é igual a 1, neste caso aqui. E este ângulo é o ângulo de 90 graus. Então, quanto será o seno de 90? Será o cateto oposto, que é 1, sobre a hipotenusa, também que é 1. Então, temos que o seno de 90 será 1. Então, olha o que está acontecendo aqui com o valor do seno. Nós temos um seno de 1, depois ele vai diminuindo, aqui 0,86, aqui 0,707, continua diminuindo, aqui nós temos 0,5, ele vem diminuindo, diminuindo, até chegar a zero. Então, ele começa aqui com 1 a 90 graus, vai diminuindo, até chegar a um valor de zero. Então, mais uma vez, para ficar mais claro, vamos se atentar só ao cateto oposto. Aqui em 45 era deste tamanho, quando nós diminuímos o ângulo, este cateto oposto vai ficando menor, e menor, e menor ainda, até se transformar apenas em um ponto, e a largura dele vai ser zero. Já ao contrário, quando a gente abre o ângulo de 45 para 60, o cateto oposto aumenta de tamanho. Aqui em 80 graus, ele aumenta mais ainda, e em 90 graus, ele aumenta tanto que ele vai coincidir o cateto oposto com a hipotenusa. Neste caso de 90 graus, o cateto oposto é exatamente igual à hipotenusa. É por isso que o seno de 90 é igual a 1. Essa parte é interessante parar um pouco e entender essa relação entre a abertura do ângulo e quanto vai ser o valor do seno. Se a gente entender isso, nós já vamos ter entendido uns 50% da função seno. Então, o que nós já vimos até agora? Nós temos aqui um triângulo onde os vértices são este ponto, este e este aqui. Então, percebe este triângulo formado por este ponto, este e este aqui. E nós temos este ângulo. E o cateto oposto a este ângulo é exatamente este cateto, que ele vai ter exatamente esta altura aqui. Então, esta altura é exatamente a altura do cateto oposto. E uma outra coisa interessante, se a gente fecha este ângulo para um ângulo como este aqui, por exemplo, nós vamos ter que o cateto oposto vai ser este aqui. E a altura deste cateto oposto é exatamente esta altura. Esta altura aqui. e veja que ela é menor. Então, o que está acontecendo aqui? Na medida que a gente vai fechando este ângulo, a gente está diminuindo o tamanho do cateto oposto. E, ao contrário, na medida que a gente abre o ângulo, este cateto oposto vai ficando maior. E a altura dele é esta aqui. Até ele chegar ao ponto máximo, então, quando ele chega a 90 graus, este cateto oposto vai ser igual à hipotenusa. Ele vai ser só aqui. E, claro, a gente não vai ter mais um triângulo. Mas, se fosse ele a 90 graus, o seno de 90 graus vai ser igual a 1. O que nós queremos chamar a atenção é que, na realidade, o cateto oposto vai ser representado por esta altura aqui no eixo dos y. Então, o eixo dos y é o eixo do seno. O seno é representado pela altura no eixo dos y. Então, neste caso aqui deste ângulo, a representação dele, a altura dele, é esta altura aqui. Então, se este ângulo é de 60 graus, esta altura aqui vai corresponder a 0,86. Se for de 30 graus, esta altura no eixo dos y vai corresponder... Voltando um pouquinho. Se este ângulo aqui for de 30 graus, Então, a representação deste cateto oposto aqui em y vai valer 0,5. Então, a gente diminuiu de 0,86 para 0,5. E como é que a gente vai representar isso no gráfico? Olha só. Aqui é 30 graus. Nós temos aqui 30 graus. A altura dele vai ser esta aqui, que a gente vai passar aqui para o gráfico. Então, 30 graus vai equivaler a esta barra aqui. Já a 45 graus, esta barrinha aqui vai estar maior. Então, a 45 graus vai crescer e vai ter esta representação. A 60 graus vai crescer mais ainda e vai estar um pouco mais aqui acima. Então, esta aqui é a representação a 60 graus. E a 90 graus, nós vamos ter o valor máximo, que é exatamente de 1. Então, o seno de 90 será de 1. Se a hipotenusa é unitária, então, o maior valor do seno será 1. Está aqui. Agora, esta é uma parte interessante. Na medida que este ângulo abre para o segundo quadrante, como aqui, por exemplo, esta representação começa a diminuir agora. Se ele vem para aqui, por exemplo, a representação do seno irá diminuir mais ainda. Então, por exemplo, neste ângulo, o cateto oposto, que é este aqui, ele vai ter esta altura. E vamos colocar ele aqui. Então, continuando, vamos ter aqui. Diminuindo um pouco mais, nós vamos ter este tamanho, que nós vamos trazer para aqui. Então, vamos ter estas representações aqui. O valor máximo será de 1, até que nós vamos fechando este ângulo, até fechar tanto, que nós só vamos ter um ponto. E aqui nós vamos ter 180 graus. Então, em 180 graus, o seno volta a ser zero. Agora, nós vamos aqui para a parte de baixo. Na medida que a gente vem aqui para baixo, o cateto oposto é exatamente esta representação aqui. nós vamos representá-lo no gráfico. Então, aqui embaixo, nós vamos ter esta representação. Na medida que a gente vem para este ângulo, a representação dele vai vir aqui para baixo. E, por último, quando a gente andar este ângulo aqui completo, esta representação vai estar aqui e vai valer menos 1. Vamos só puxar um pouco mais. Então, aqui neste ponto, ele vai atingir o valor de menos 1, este é o valor de menos 1, que é exatamente este valor aqui. Este valor aqui de menos 1. Ele vai estar tocando. Então, olha o que está acontecendo com esta curva. Eu peguei aqui em zero e ele começou a crescer. Atingi um valor máximo em 1 e começou a diminuir. Chegou em zero, começou a diminuir até chegar ao valor de menos 1 e começar a subir novamente. É importante revisar esta aula porque o bom entendimento da função seno vai nos ajudar a entender todas as outras funções. Vamos lá.